Fala galera, tava tentando andar na estrada aqui, voltando embora pra casa Resolvi parar aqui, no meio do negócio mesmo Ligava um gaitasso pra vocês, topzera, topzera Tô no meio da estrada, cês não ligam o barulho não, que vai tá passando o carro agora Cês não ligam o barulho não, aí ó E é isso aí, vamos fazer um gaitasso pra vocês aqui, vamos ver o que dá Se eu errar, cês não ligam não E vambora Se eu errar, cês não ligam o barulho não, aí ó Bora Turma, negócio seguinte, eu tava vendo aqui agora Vou gravar uma música pra vocês Que eu lembrei daqui, um modão bem massa, das antigas pra caramba, eu quero ver quem conhece aí Fechou? Esperamos passar os caras E é isso aí, vou gravar uns modões, vamos ver se sai Gente, tem a B aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver Valeu turma, vou partir pegar a estrada, senão não vai ficar aqui o dia inteiro tocando gaita e eu não volto embora Valeu, até o próximo vídeo, fui!